E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou com mais um produto aqui que chegou diretamente do meu endereço Da China para o meu endereço, um produto fornecido pela loja Gearbest Dessa vez tenho em mãos aqui o Xiaomi Redmi 5 Plus É um dispositivo que tem como destaque a sua tela com proporção 18x9 Aquela ampla tela que se assemelha ao LG G6 e o Galaxy S8 Só que esse é um dos mais acessíveis smartphones com essa característica Inclusive esse dispositivo tem duas versões, o Redmi 5 e o Redmi 5 Plus Nesse caso aqui é o Redmi 5 Plus Vale lembrar que esses dispositivos também tem a disponibilidade da versão global e a versão internacional Que vem com todos os idiomas aí, você não vai precisar trocar ROM e vai vir tudo lindinho Só que custa um pouco mais caro Essa aqui é a versão chinesa que custa bem menos Só que tem aquele problema que você vai ter que trocar ROM, desbloquear bootloader, provavelmente Vamos abrir a caixa do dispositivo, ver o que vem aqui dentro das minhas primeiras impressões Mas antes de mais nada, já vai deixando um like aí Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem É aquela força que vocês dão ao canal Vamos lá Pois bem pessoal, então vamos abrir aqui o pacotaço Que saudade de fazer unboxing Porque tem um tempinho que eu não recebo produtos aqui para fazer unboxing pessoal Eu estava morrendo de saudade de fazer isso Então vamos lá, esse produto da Xiaomi parece ser bem interessante Porque produtos da Xiaomi é sempre interessante É um dos produtos mais importados A galera sempre prefere muito importar produtos da Xiaomi Olha essa caixa bonitona, toda vermelha Redmin 5 Plus Vem mais alguma coisa aqui dentro? Será? Não vem não Então joga fora Vamos abrir agora, tirar esse plástico protetor Antes de tirar ele da caixa, deixa eu mostrar com os detalhes que tem na caixa do produto Tem algumas coisas chinesas aqui, isso me incomoda um tanto Um pouco mais, vamos lá A tela é de 5.99 polegadas Quase 6 polegadas Não sei porque não arredondaram A proporção é 18.9 É o destaque dele, né? A bateria de 4000 mAh Ótimo Câmera principal de 12 megapixels E frontal de 5 megapixels O processador é um Snapdragon 625 de 2.0 GHz Então é um processador bem eficiente Já apresentei vários produtos aqui no canal Com essas especificações Pelo menos com o processador A quantidade de memória RAM é 3 GB e 32 GB de armazenamento interno Tem uma versão também com 4 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento interno Vamos agora tirar ele da caixa Ok Muito mistério Ok Opa Nem queria, pessoal Vem com a capinha Mas que interessante Bem que todas as empresas poderiam fazer isso Ó, a capinha oficial da Xiaomi É bem semelhante à que vem no Mi Note 3 E no Mi 6 também Xiaomi Mi 6 Tá aqui o produto Olha só que coisa linda A gente vai iniciar ele Ó, bem elegante Congerção bem consistente, né? Como a bateria dele é de 4000 mAh Então torna o dispositivo um pouquinho mais grosso E ele é bem robusto Ok Olha só Já tô vendo aqui a proporção da tela É realmente bem semelhante ao LG G6 Também um pouco parecido com o Galaxy S8 Só que eu acho que o Galaxy S8 A proporção Tem menos bordas aqui na parte inferior e na parte superior Ele é realmente bem parecido com esses aparelhos aí Deixa ele iniciar aqui Pra gente já ver a versão do software Eu vou ter que fazer as primeiras configurações aqui Vou esperar fazer as primeiras configurações Configurar tudo bonitinho E já já eu volto pra gente dar as primeiras impressões Com relação ao dispositivo Pois bem, pessoal Tá aqui o aparelho todo configuradinho Foi bem rápido aqui as configurações Parece aqui que já tem uma atualização Parece que tem uma atualização já disponível Ele vem com a MIUI 9 Que eu acho que é a versão beta E infelizmente só tem o idioma aqui em inglês E aparentemente também não tem a Play Store Não tem a Play Store Eu vou ter que dar uma olhada no programa ali Pra ver se tem uma atualização E se eu consigo baixar a ROM global Enfim É essa configuração que vocês provavelmente já conhecem Quem costuma importar produto sabe Que eles geralmente vêm com essa Essa ROM aí chinesa Que vem apenas disponibilizando o idioma em inglês E sem a Play Store Mas isso se consegue resolver Mas como esse vídeo aqui é apenas As minhas primeiras impressões com relação ao aparelho Tá aqui o aparelho todo configuradinho Você pode perceber a proporção de tela de 18x9 Bem mais amplas Bordas bem reduzidas Já vou abrir a câmera aqui pra dar uma olhadinha E ver A câmera é bem semelhante aos outros produtos da Xiaomi Que a gente conhece Aqueles aparelhos como o Redmi 4X Redmi Note 4X A câmera aqui é bem semelhante Vou capturar uma foto aqui só pra vocês terem ideia A câmera frontal de 5 megapixels O backlight aqui eu tenho que virar pra cá Pra capturar uma foto E vocês verem o resultado Terem ideia do que é que se espera desse aparelho Vou passando a foto aí pra vocês visualizarem Como eu disse né Já tá recebendo uma atualização aqui Que eu não sei exatamente Nem pra liberar outros idiomas né Mas assim na verdade ó Não é a versão beta não É MIUI 9.2.3 Estável Então é chinesa Não deixa de ser chinesa realmente Outros detalhes com relação ao aparelho Como eu disse Este aqui é na versão de 3 GB de memória RAM Com 32 GB de armazenamento Também tem uma versão Uma variante Com 4 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento interno Eu vou deixar até os links aí na descrição do vídeo De ambas as versões Caso vocês tenham interesse em importar Olhando aqui outros detalhes Com relação a sua construção Percebemos aqui que Há um slot aqui pra Colocar o cartão de memória E o cartão SIM Que aparentemente é híbrido Aqui está o seu sensor de impressões digitais Deixa eu já testar aqui né Bem eficiente olha só Bem eficiente Beleza Aqui estão as teclas virtuais Que são incorporadas na tela Não são botões capacitivos Na parte inferior Temos aqui a entrada O alto-falante A entrada USB normal USB micro USB E na parte superior A entrada pra fone de ouvido Ele também tem infravermelho Geralmente os aparelhos da Xiaomi Vêm com infravermelho Que é pra utilizar O aplicativo nativo De controle remoto A sua câmera aqui É um pouco saltada pessoal Então vai ser interessante Você vai ser obrigado A realmente utilizar Essa capinha aqui Pra proteger o seu dispositivo E fazer com que o aparelho Dure mais tempo em suas mãos Basicamente é isso né Seu design aqui Interessante né Ele é em alumínio O flash dual-tone também Que eu não falei Eu nem mostrei o restante Das coisas que vem na caixa Mas como vocês sabem A maioria dos aparelhos da Xiaomi Só vem isso aqui né O cabo USB O carregador Adaptador E a chavinha pra remover o slot Pois bem pessoal Isso aqui é apenas o unboxing E as primeiras impressões Com relação ao Xiaomi Redmi 5 Plus Também tem uma variante né O Redmi 5 Que é um pouco mais básico Que aparentemente Vem com processador Snapdragon 435 Se eu não me engano Eu vou deixar Todas as versões Na descrição aí Pra Caso você queira Importar o dispositivo Lembrando que no review né No vídeo mais detalhado Falando do dispositivo Eu vou trocar runa aqui E dar outras informações Com relação a troca Da runa do dispositivo Porque o ideal É a gente utilizar o dispositivo Com o idioma Em português Em o nosso idioma Pois bem pessoal Então esse é o unboxing E as primeiras impressões Do Xiaomi Redmi 5 Plus Tá aqui em minhas mãos Um aparelho bem interessante né Tem uma construção bacana Ele tá custando Aproximadamente R$650 Na loja GearBest Que foi a loja Que nos forneceu Um preço bacana Pra um dispositivo Que oferece tudo isso aí Então eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá um like favorita Até a próxima Tchau 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 Tchau